Olá alunos e alunas, sejam bem-vindos ao canal. Aqui é o professor Gustavo Lima com a videoaula Correção da Prova de Eletricidade Instrumental Etapa 2. Beleza turma, ontem na transmissão ao vivo eu detectei que o microfone ficou desligado, por isso que só no minuto 27 é que eu ia, começa a ter o áudio. Então achei por bem recorrigir, só que não com tanto detalhamento. Então já copiei aqui no quadro o encaminhamento das questões. Então vamos seguir uma das provas e rapidamente repassar o que foi perdido ontem. Então a primeira questão trata da energia e da potência elétrica. A churrasqueira com 8 kW vezes 3 horas consome de energia 24 kW hora. O ferro 1 kW vezes 2 horas 2 kW hora. A torradeira 1,2 kW vezes 1 hora 1,2 kW hora. A energia total é a soma, depois que eu faço essa multiplicação, 24 com 2,26 com 1,27,2 kW hora. Então minha energia, 27,2 kW hora. Meu custo, na questão informava que 1 kW confere o valor de 0,50 centavos. Então aqui, 27 vezes 0,50 vai ter um custo de R$ 13,6. Fazendo assim, a questão número 1, questão número 2. Temos um texto, na verdade, que eu vou ler aqui rapidamente, que a gente traduz em um circuito. Considerando dois resistores, dois ohms e três ohms, ligados em série, confere, e com os terminais livres ligados a uma bateria, pode-se afirmar aqui. Aí descreve aqui situações de corrente e tensão. Então em um circuito em série, a corrente I é uma só e é a mesma em todos os elementos e as tensões V1 e V2 são diferentes. E as tensões V1 e V2 são diferentes. De que maneira, professor? Da seguinte maneira, V1 será menor, porque aqui eu tenho um menor resistor, V2 será maior, porque eu tenho o maior resistor. Então, na letra A, a corrente nos dois resistores é a mesma, confere, a tensão elétrica é maior em R1. Não confere. Dois e dois ohms têm a menor tensão. Bem, a corrente elétrica nos dois resistores é igual, confere, e a tensão elétrica é maior em R2, 3 ohms, confere. Então, na letra A, o número 2, letra B de bola. Tranquilo até aqui, vamos seguir. Questão 3, método da redução e do retorno. Então, eu preciso iniciar obtendo a resistência equivalente. Para isso, eu observo onde se encontra a fonte e do lado oposto, eu inicio a redução. Como? Observando se os elementos, no caso, os resistores estão em série ou em paralelo. Então, se a corrente que chega aqui e encontra um nó, ela se divide. Então, é sinal que isso aqui é um paralelo. Aqui ela se juntou, formou e de novo, se dividiu, se dividiu. Então, esse trecho aqui é um paralelo com dois. Então, primeiro eu reduzo dois a dois. Três vezes seis, três mais seis dá dois. Regra do produto pela soma. Esse dois, em paralelo com esse dois, tem a regrinha, o macete do, é a metade dos iguais. Então, quando eu tenho dois resistores iguais, é a metade de um deles. Então, a metade de dois, um ohm, do mesmo jeito aqui, em paralelo, no valor de quatro cada resistor, a metade de um deles é dois. Então, eu fico com um circuito em série, onde o resistor é equivalente. O total é a soma. Dois mais um mais três, seis ohms. Com isso, eu consigo calcular a corrente. Essa corrente, pelo além de um ohm, V sobre R equivalente. Tensão de doze, resistência de seis. Corrente de dois amperes. A questão aí da pele, a tensão desse resistor de um ohm, então, essa corrente, ao passar por esse resistor, provoca uma queda de tensão V. V, R, vezes I, um, vezes dois, dois volts. Então, a resolução completa da questão, tem que informar R equivalente, corrente e tensão. Beleza. Vamos passar para esse outro lado. Aqui eu tenho um circuito com uma única malha, pedindo também o valor de corrente. Esse cintilho já foi informado na questão. Com ele, eu polarizo esses resistores aqui, mais e menos. Onde a corrente entra é mais. Onde a corrente sai é menos. Pegando essa fonte de dezoito volts, que é a maior. Vou passar por ela e escrever dezoito. Nesse resistor, um, vezes I. Nessa fonte aqui, menos cinco. Ela vai consumir corrente. Nesse resistor da esquerda, menos dois ohms. Dois ohms vezes I, para transformar em uma tensão elétrica. Vou passar nessa outra bateria, por cima ao menos. Menos três. E vou fechar a malha, passando pelo resistor de dois ohms, multiplicando pela corrente. Soma das tensões na malha fechada, igual a zero. Então, aqui, vou juntar os termos independentes. Mais dezoito. Menos cinco. Menos três. Menos oito. Os termos que estão multiplicados por I. Menos um. Menos dois. Dois e menos dois. Total menos cinco I. Igual a zero. Desse lado aqui, dez. Igual a cinco I. I igual a dois amperes. Coincidentemente com a questão anterior. A questão anterior também pede a tensão nesse resistor aqui de um ohm. Já temos feito aqui anteriormente. Vale dois volts. Na sequência, a questão cinco é sobre verdadeiro ou falso relativo ao circuito em paralelo. Então, na primeira opção, a corrente total I. Então, o circuito em paralelo é basicamente resistores um do lado do outro compartilhando a mesma bateria, significando que a tensão é a mesma em todos os resistores. As correntes serão diferentes. E vamos ver o que é que é perguntado aqui. A corrente total é a soma das correntes individuais. Então, a total é aqui. Aqui eu vou ter I1. Aqui eu vou ter I2. Aqui eu vou ter I3, por exemplo. Então, sim, a soma dessas correntes parciais ou individuais vão totalizar a corrente da fonte. Verdadeiro. A DDP ou tensão de cada resistor é diferente. Já pode parar de ler por aí. É falso. A bateria que está aqui fornece tensão igual para todos os resistores. A resistência equivalente é sempre menor do que a menor resistência. Verdade. Então, pela soma dos inversos, do paralelo, sempre acontecerá isso. O resultado do paralelo é menor do que o menor dos resistores. E a quarta afirmação, a corrente elétrica é igual em todos os resistores, negativa. Porque se a resistência é diferente, tudo bem que a tensão é a mesma. Mas aqui eu vou ter R1 diferente de V sobre R2. E assim vai. Então, corrente no paralelo é diferente. Fechando assim a gestão 5. Vamos lá para fechar a gestão 6. Lei de queijo de as tensões. Aqui como faltou 10 volts. Então, basicamente, é percorrer malhas onde eu passe só uma vez pelas incógnitas. Por exemplo, se eu tenho esse lado aqui em V1, é interessante que eu venha pela malha de fora, porque aí só fica V1. Se eu venha pelo meio, fica com V2. Eu não tenho como dar continuidade. Eu tenho que calcular primeiro V2 para depois jogar no negócio que tem V1. Então, para evitar um trabalho a mais, eu já passo só por a malha de fora. Então, aqui, vou passar por V1 mais 6 menos 10 igual a 0. Sempre pegando com o sinal de saída. V1, vou passar menos 4, que é o resultado dessa soma para o outro lado. Vai ficar 4 volts. Aqui, V2. Aí eu só percorro essa malha daqui. Então, V2 menos 10 igual a 0, menos 10 para o outro lado positivo, 10 volts. Então, vou observar que esse V2 está em paralelo com 10. E esses dois resistores que estão em série também estão em paralelo. Então, o conjunto 6 mais V1 recebe 10. No momento que eu tenho 4 mais 6, 10 volts em paralelo, é a mesma tensão. Foi isso aí, a questão 6. E vamos finalizar com a questão 7, lei de Cristo das correntes. Então, eu comentei na aula que uma resolução que eu gostei de ver em uma prova foi que a pessoa foi descontando a cada nó o valor da corrente. Então, tem o V2, veio para o resistor. Sobrou 18. Aí, tem o 18 chegando nesse nó aqui. Desceu 10, sobrou 8 para passar no terceiro resistor e retornar. Então, I igual a 8. A maneira tradicional de se realizar seria a soma das correntes que chegam. 10 igual a soma das correntes que saem. 2 mais 10 mais I. Somava 12, jogava para o lado dos 20 e subtraía. 20 menos 12, 8 amperes também. Então, só mudou a maneira como obter o valor. Tranquilo, então. Então, turma, está aqui rapidamente a resolução da prova por causa do defeito do microfone ontem na transmissão. Qualquer dúvida, manda nos comentários ou manda por e-mail. Fico por aqui. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau. 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 Tchau.